O Brasil deve se tornar um grande protagonista mundial no mercado de carbono, segundo o Ministério do Meio Ambiente. De acordo com estimativas do governo federal, o país deve receber por ano até 20 bilhões de dólares de investimentos em projetos verdes. Enquanto o mercado global de carbono ainda não se destaca, o governo brasileiro trabalha na organização do mercado nacional. Contando com uma floresta nativa gigante, o potencial do agronegócio e uma matriz energética majoritariamente limpa, a expectativa é que o país seja um grande exportador de crédito de carbono. A geração de créditos de floresta nativa, de restauração florestal, de reflorestamento, de energias renováveis, de gestão e tratamento de lixo, no caso do metano, de indústria e agricultura de baixa emissão, de mobilidade urbana. Então o Brasil será um grande protagonista desse mercado global. No mercado de carbono é atribuído um valor para cada tonelada de carbono que deixou de ser emitida na atmosfera. Países com dificuldades de reduzir as emissões para se adequar a compromissos ambientais podem comprar créditos que sobram de países que produzem crédito de carbono em excesso. O Brasil está entre esses países com condições de vender créditos de carbono. O recurso arrecadado neste mercado pode financiar, por exemplo, projetos que mantenham a floresta em pé. Charton tem uma empresa em Goiânia que presta consultoria para produtores rurais que querem trabalhar com sustentabilidade. Ele vê no mercado de carbono uma alternativa promissora para aumentar a renda no agronegócio. Os produtores que decidem adotar boas práticas e recuperar essas áreas, então usar a integração lavoura-pecuária, plantio direto, entre outras boas práticas, eles estão não apenas aumentando a produtividade da sua fazenda, mas também estocando carbono no solo. E esse carbono estocado no solo vai ser medido e vai gerar crédito para aquele produtor. A expectativa é que em 2030 o mercado global de carbono possa movimentar 167 bilhões de dólares ao ano. Só o Brasil pode receber entre 10 e 20 bilhões de dólares em recursos adicionais para financiar projetos verdes. A última cúpula do clima em Glasgow, na Escócia, em que foi aprovada a proposta de criação desse mercado, já trouxe impactos internos. Do final do ano passado para cá, está tendo uma demanda expressiva com melhores preços, com uma alta de preços relevante para desenvolver projetos, especialmente no mercado voluntário.